E o vídeo de hoje eu vou mudar o formato das minhas unhas, claro, e vou trazer pra vocês dicas de como eu faço a mudança do formato almonde pro formato quadradinho. Bora lá que eu tenho certeza que vocês vão amar essas dicas que eu vou dar pra vocês no vídeo de hoje, hein? E como sempre eu falo, dica boa é dica compartilhada e eu amo compartilhar as minhas dicas com vocês. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, as minhas unhas estão no formato amendoado ou almonde e eu vou mudar o formato delas pra quadradinho pra igualar o tamanho uma com a outra mão. Como vocês podem ver, a minha mão direita está menor que a minha mão esquerda. Isso porque eu crio muito mais conteúdo com a minha mão esquerda, isso mesmo. Mas hoje eu vou mudar o formato e vou igualar elas e vou trazer dicas de ouro pra vocês. Espero que vocês gostem. E já vai deixando o seu like aí pra dar uma força pro canal, se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva. E bora lá pra essas dicas que eu tenho certeza que vão ser muito úteis pra vocês, tá bom? Então, bora lá! Bom, então, como eu falei pra vocês, estou com as minhas unhas no formato almonde. Isso mesmo, pra quem não sabe, a primeira vez por aqui, as minhas unhas são naturais, tá bom? E eu vou mudar o formato delas hoje e, claro, vou trazer as dicas pra vocês. E antes de começar, eu faço o que? Eu já começo umedecendo as minhas unhas. Isso mesmo! Pois as minhas unhas são muito fortes. Se eu cortar elas sem umedecer com água, elas acabam trincando. Então, essa dica é pra você também. Antes de iniciar o corte das unhas, seja pra mudar o formato ou pra diminuir aí as unhas, mole antes. Deixa elas bem úmidas, pois isso ajuda a não trincá-las e facilita na hora de cortar as unhas também. Pode até parecer bobagem, mas sim, super funciona. E como eu falei, as minhas unhas são bem fortes. Então, tenho que fazer isso. Tenho que molhar elas antes de iniciar o corte das minhas unhas. Vocês sabem quando a gente mexe com água, as unhas ficam um pouquinho molinhas? Então, exatamente. Eu não preciso que elas fiquem tão moles, mas eu preciso que elas fiquem úmidas pra facilitar na hora de fazer o corte delas. E pra fazer o corte delas, eu vou usar aqui o meu cortador aqui de inox da Mundial, que eu sou apaixonada. E como vocês estão vendo aí no vídeo, olha como super facilita molhar as unhas antes de iniciar aí o corte. Olha como sai completamente bem aí, retinho o corte das unhas. Não tem perigo aí de trincar as unhas. É super mais prático. Eu já vi muita gente falando que prefere lixar as unhas do que cortar. Só que quando vamos aí fazer a mudança do formato, infelizmente, não dá pra fazer somente com a lixa. Senão, a gente gasta muito tempo, né? Então, essa é uma dica que eu sempre dou aqui no canal pra vocês. Antes de começar o corte das unhas, como eu estou fazendo aí no vídeo, eu dou aquela umedecida com água. Ela fica bem molinha e bem mais prático de fazer o corte das unhas. E olha como é bem mais prático fazer o corte aí das unhas aí do formato Almonde pro formato quadrado. E como eu falei pra vocês, eu vou igualar as minhas unhas. Então, como vocês podem ver, a minha unha da esquerda ainda está um pouquinho maior que a da direita. Então, eu molhei mais um pouquinho e vou vir com o meu cortador acertando ela mais um pouquinho. Cortando mais um pedacinho da minha unha. E agora sim, eu consegui já igualar as duas mãozinhas. As unhas estão iguaizinhas pra começar a fazer o lixamento. É muito raro eu ficar com as duas mãos com as unhas do mesmo tamanho por conta de eu criar conteúdo aqui pra vocês. Eu tenho ainda muita dificuldade pra fazer conteúdo na mão direita e eu faço mais na mão esquerda. Mas hoje eu decidi trazer esse vídeo pra vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês com as dicas que eu vou dar aqui hoje. E como vocês podem ver no corte, já ficou completamente o formatinho que eu quero. Mas, agora eu vou lixar. E antes de eu começar o lixamento, eu vou vir com o meu olhinho da Cússio. Você pode usar o seu olhinho que você tiver aí. Eu vou usar esse da Cússio, que eu vou hidratar as minhas unhas, sim. As minhas unhas e as minhas cutículas antes de iniciar o lixamento. Isso também ajuda muito aí a não danificar muito a unha na hora de fazer o lixamento. Essa é a segunda dica do vídeo que eu dou pra vocês hoje. Anotem aí. Dica de ouro. Esse olhinho da Cússio é simplesmente maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por ele. Ele aí tem produtos essenciais que ajudam a hidratar as cutículas e as unhas, tá bom? Mas você pode fazer com o olhinho que você tem aí na sua casa, tá bom? O importante é você hidratar as unhas antes de iniciar aí o lixamento com qualquer tipo de lixa que você for usar. Eu vou usar a minha aqui, que eu já dei dica pra vocês, a minha lixa da Stalax de cristal. Mas você talvez use alguma outra lixa, então essa dica vale pra qualquer lixamento. Antes de fazer o lixamento, hidrate as unhas com olhinho, isso mesmo. A minha lixa que eu vou usar é essa da Stalax, maravilhosa de cristal ou de vidro, como muitos conhecem. Ela é bem menos agressiva aí pras unhas naturais. Eu uso somente essa lixa, acho que já faz mais de dois anos. Eu nunca mais usei a outra lixa. E olha, a diferença é nítida, gente. Sem contar também que essa lixa aqui, ela além de não danificar muito as unhas, você pode lavar ela e reutilizar. Maravilhosa! E como vocês estão vendo aqui, eu já vou lixando e a pontinha eu vou dando uma arredondadinha. Isso mesmo, eu não deixo ela quadrada, porque senão, além de ficar enroscando nos lugares, né, ainda fica até machucando a gente. E essa é mais uma dica que eu dou pra você também. Olha, eu deixo ela bem quadradinha, porém, os cantinhos, como vocês estão vendo aí no vídeo, eu deixo elas arredondadinhas. Porque isso aí ajuda muito aí a não quebrar a unha, não ficar te machucando, não ficar enroscando nas roupas, tá bom? E como vocês podem ver, essa lixa de cristal, essa lixa da Stalax, ela nem faz aquela poseira que as outras lixas comuns fazem. É bem pouquinho mesmo o pozinho. E como eu falei pra vocês da dica de hidratar com olhinho. Olhem pra vocês verem a diferença. A unha fica super hidratada e não corre o risco aí de danificar a unha natural. A mesma coisa eu vou fazer em todas as unhas, tá bom? Eu deixo ela quadradinha, porém, as pontinhas eu dou aquela arredondadinha. Aí, pra não ficar enroscando, porque acontece, né, fica enroscando no cabelo, na roupa. E isso acaba fazendo com que a unha quebre, lasque, não é verdade? Então, essa é mais uma dica que eu dou pra vocês. Tem gente que chama esse lixamento, esse formato de falso quadrado. Isso mesmo, porque as pontinhas acabam ficando arredondadinhas. Mas eu prefiro muito mais do que elas ficarem quadradonas e acabar aí, fica aquela ponta machucando, enroscando nos lugares. E acaba trincando com mais facilidade, quebrando com mais facilidade, não é mesmo? Bom, e ficou assim as minhas unhas. Olhem pra vocês verem o brilho que elas ficam. Gente, é muito importante esse passo que eu dei pra vocês, essas dicas que eu dei pra vocês. Hidratar as unhas aí, antes de começar o deixamento. Molhar as unhas antes de iniciar o corte das unhas. É muito importante aí, pra durabilidade da sua unha, pra ajudar aí na saúde da sua unha, tá bom? E claro, o fortalecimento também. Porque se você não usar produtos aí pra nutrição das suas unhas, infelizmente você não vai conseguir ter unhas fortes e saudáveis. Então, essa dica é pra vocês. E sobre aquelas pontinhas que eu falei pra vocês, olha como fica. Fica arredondadinha no lugarzinho delas, não tem perigo nenhum de ficar enroscando no cabelo, na roupa. E elas não vão lascar, entenderam? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E vamos lá agora, claro. Já preparei aqui as minhas cutículas, as unhas estão preparadinhas. Vou fazer a minha esmaltação. Hoje eu não vou fazer o passo a passo pra vocês, pois o assunto do vídeo de hoje era só aqui pra dar dicas pra vocês aí como eu faço a mudança do formato das minhas unhas. Eu amo unhas grandes, gente, mas sinceramente unhas curtinhas também é tudo de bom. E olha, saudáveis não tem preço. Eu falo, hoje o mercado tá bem amplo de produtos aí pra ajudar a gente a ter unhas naturais, fortes e saudáveis. Esse olhinho da Cússio mesmo, ele contém aí produtos aí na sua composição que ajudam a nutrir e regenerar as unhas e as cutículas. É maravilhoso, eu super indico pra vocês. E olha como ficou esmaltadas as minhas unhas, que belezinha. Como sempre eu falo pra vocês, eu finalizo hidratando as minhas cutículas, pois eu não faço aí o uso de alicate para fazer a cutilagem. E olha como ficou belezinha. Sem contar que a esmaltação vermelha nas unhas curtinhas fica tudo de bom, não é verdade? Vocês gostam? E esse vermelho maravilhoso é o desejo da Risqué, gente. Olha que lindo. Olha o brilho que ficou essa esmaltação. Quer saber o segredo também pra esse brilho todo desse esmalte vermelho maravilhoso? Calma que eu já vou mostrar pra vocês, gente. É tudo de bom. Eu finalizei aqui com o verniz. Vocês já conhecem o verniz da Impala? Intensificador de vermelho? Vou mostrar pra vocês. É outra dica que eu sempre dou pra vocês aqui no canal. Esse maravilhoso, olha como ele dá um brilho e a durabilidade da esmaltação é perfeita também. Com o verniz intensificador aí de vermelho. Olha como ficou linda essa esmaltação. Gostaram? Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como eu faço a mudança do formato das minhas unhas. E como eu sempre falo, dica boa é dica compartilhada. Então, já compartilhe com alguém esse vídeo que precisa dessas dicas. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa o seu like pra dar uma força pro canal. E é claro, eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau.